Sem dúvida, depois que nós ganhamos a Copa das Confederações, criamos um pouco mais de moral, as pessoas passaram a acreditar um pouco mais no futebol brasileiro e estamos jogando no Brasil, jogando no Brasil dificilmente o Brasil vai perder uma partida. Então, talvez a equipe já tinha uma mentalidade diferente porque já estava no final de formação com o treinador, com o Mano, precisava de uma competição como aquela competição, que foi a Copa das Confederações, para que o Brasil pudesse realmente engrenar de uma vez por todas e isso aconteceu com o Filipão. Eu espero que sim. Sim? Espero que sim. Seja o Brasil. Eu acho que sim. Argentina, por já conhecer o futebol sul-americano há muito tempo e o Brasil, porque é o Brasil. É o dinheiro. Brasil. Ele é o ídolo do Brasil hoje. Ele é uma referência mundial, principalmente brasileira. E essa responsabilidade ele tem que assumir. O Brasil conta muito com aquilo que ele vai fazer dentro de campo. É uma referência, é um craque, é o cara hoje que vem destruindo o futebol mundial. E ele estando bem, com certeza o Brasil vai estar muito bem. Obrigado. Obrigado.